E aí, Kalebe? E aí, quem é que tá na rua aí? Quem é que tá na rua? Pô, você é louco? Eu tô cego hoje, cara! Tá cego hoje? Tô cego! Quem é que tá aí? É seu filho que tá aí! É seu filho que tá aí, né? É o Cauã, é o Cauã! É ele que empina assim, é ele que empina assim Vamos, Pipinha! Vamos falar quem é eu! Vamos falar quem é eu! Vai, Kalebe! Vai, Kalebe! Ah, caralho, mano! Aqui, ó! Eu tô na carretinha, mano! Ué, mas nem pegou, mano! Tá fazendo isso aí, Liot? Três que eu tô na carretinha, ele tomou já, hein? Três que eu tô na carretinha, ele tomou já, hein? Três que eu tô na carretinha, ele tomou já! É seu irmão, né? Fala pro seu irmão, não me contar, não! Ô, se liga! Quando eu fui levantar a carretinha Eu fui por cima dele e por baixo, tá ligado? Quando eu fui tirar a carretilha pra destravar a linha Ô, o maluco me deu um arrancão na linha aqui, mano Eu deixei a linha morta no mato E ele, bum, arrancão e me cortou Sério? Tá pior que eu, velho! Tá pior que eu, mano! Três tapinhas seguidos Tomei três diretão Tem aqui, ó! Aqui, ó! Ah, bebê, boa! Tá vendo, eu gravei Mano, o cocotinho a gente faz no meio, mano Tá muito mole os peixão Não tá rápido Thiago Viango, né? Tem que gravar umas dessas, ó! Nossa, o verde botou pra mamar, gostoso ali, ó! Passou você também, né, mano? Passou eu também Ó, agora... Eita coxa! Eu gravei Eu gravei Fala que eu vou comer linha Quem é o Cauã e o Daniel? Ei, Cauã e o Daniel? Ei, Cauã e o Daniel? Pô, deixa passar a linha aí Pare de comer linha, cara! Quem tá comendo? Não, 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 não Tá não, tá não Só segurou pra... Quem é? Só segurou pra... O verde tá cortando, hein, mano Tá cortado, ó! Calma tá aí não, Henrique Tá não, mesmo? Calma! Mas também, olha os peixinhos lentos da bexiga Olha o Laranja aqui, o Laranja aqui Eu já vou tomar pra ele mesmo Olha lá, também como bagulho e boia Também só tá viva, é? Olha o verde, olha o verde Mas é ruim igual ao seu pai? Só belou e todo mundo aqui É? Ele é tão besta essa laranjinha, né? Não? Ele é tão besta essa laranjinha ainda da rua Não é Não é O bicho não... Dá pra me ter voltado É? Trava? Olha, ele largou pra baixo Tá morrendo não, pai Tá morrendo? Ah Quem cortou ele foi o verde Tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo E aí mano, beleza? Ah, é isso aí É ele não, é sim É isso mesmo, é isso mesmo É isso aí Como é que é? Como é que é? Vai ser louco Tem que ser mais rapidinho Tem que ser mais rapidinho os pipa mano É? Manda de novo lá pra me ver Beleza Vou molhar o cu na água salgada Tirar Tirar a hinhaca do corpo Aí é bom hein Pô Vê a gente tá no alto ainda A área A gente tá no alto ainda A gente tá no alto ainda Aí tia producers Aí tia girageira Agora tia gira Aé o lecote Aee O iu branco Eu nem vi Também não vi não Eu vi atrasado É eun sei se eu filmei hein Eu não se Eu não sei se eu filmei Você vê o preto Que não vai ser самый medalhão É o filho do cara ali, não é? Eu já vi ele dando lá no terminal O esquema é eu começar a comprar esses pipim aí, mano O esquema é eu começar a comprar esses pipim aí, véi É, porque o peixinho aqui não vai sofrer Se liga, é pipa de 45, mano Olha aí, o dele é branco ainda, Breno Tá vendo, né? Tô 45, né? Isso não é que fica atrapalhando esses bichos aí Tá bom essas porra Não, é bom que eles cortem, olha lá Corta Corta nóis Corta nóis Eu não vi o branco, ele veio assim Olha lá o branco, ó Arrastando Fala aí, fala aí, Thiago É o que esse daí? Charo? Charo, tia Mata ele, mata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Só uma foto Vai te pegar Deixando ele ali na fitilha Deixando ele ali na fitilha Caralho, não pegou, hein, Breno? Eu vi a intenção que você fez agora Ah, não pegou Eu dei arroscado na árvore, ó Esse cara empina bem, não é? Ele só esticou a linha, na verdade, né? É, só isso Ele só esticou Ah, então Nossa, tá bom Tomou pro moleque Parado, parado, parado 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 Isso tá errado, velho Tem alguma coisa errada que não tá certa O outro vai pegar ele aqui, ó O outro vai pegar ele, ó Essa daí eu gostei Essa foi de matar, hein? Essa eu gostei, hein? Chaguira, esquerda aqui Chaguira Ó, o rosinha aí, ó, o rosinha aí, Thiago Aê, Thiago Então crava nesse daí, crava nesse Crava nesse Aí você tem medo, né? Ó, Thiago Eu quero preto Tiago é fogo, mano Caralho, mano, tá travando muito o meu carretilho aqui, mano De novo, ó, ó o preto Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ó o preto Aí, ó o peixinho, ó o peixinho Ó o peixinho embaixo Sobe, sobe, sobe Puxa, 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 Thiago Puxa, puxa Apagada, hein, bebê Ó, a gente tá falando, Thiago Isso que é foda Ah, tudo linha de xeipa, ou não? Aê, aê, Kalebe Aê, Kalebe Ah, papai Ah, mas você que tá vindo, pai Me esperem eu ir, pô Calma Você que tá vindo Ó, onde que tá a linha pura? A linha pura A linha pura